Ajude o canal a crescer, inscreva-se E aí pessoal, beleza? Aqui quem eu ia falar com vocês é o Júlio TGames E galera, estamos aqui com mais gameplay de Projeto de Cais no canal E dessa vez pessoal, a gente vai jogar com o Renault Clio Cup Beleza? Aqui está a especificação dele Ele foi fabricado em 2014, lá na França Ele é tração dianteira, tá ok? E aqui está a especificação dele, ó Pra quem conhece mais as partes técnicas do carro Aqui está a especificação técnica, tá beleza? Então, agora a gente vai ver onde a gente vai correr E no caso aqui, a gente vai correr no circuit de Barcelona Lá na Cataluña, beleza? E o modo vai ser GP Se eu não me engano Aqui, como vocês sabem, são 3 voltas 19 carros, 20 comigo Carros idênticos A habilidade do oponente é 60 Tá beleza? Então, vamos lá Galera, como eu não conheço o traçado dessa pista aqui Então eu vou deixar aquele... O traçado da pista todo verdinho, tá beleza? Então... Ah, galera, não se esqueça de dar o like no vídeo aí, beleza? Pra ajudar o canal Se inscrever no canal E ativar o sininho, beleza? Pra não perder nada de novidade do canal, tá ok? Porque eu estou querendo postar aqui no canal Vários vídeos Pelo menos uns 3 por dia, beleza pessoal? Então, não perca Vamos nessa Ah, e pessoal, só pra avisar Esse vídeo aqui não tem nada a ver Com a série de Project Cards de carro antigo, tá beleza? E eu vou jogar com a tela de fora E eu vou jogar com a tela de fora Tá esquecendo, eu estou jogando aqui com o meu G29, tá beleza? É, eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... E eu estou tendo um pouco de dificuldade pra poder... Vou tentar podar aqui por mais fechado, por dentro, aliás. Opa, perdi um pouco do controle aqui. Tenho essa volta e mais outra para poder apodar essa ultrapassagem, esse primeiro colocado aqui. Pessoal, me desculpem pelas cachorras latindo aqui. Se aparecer no som aqui, peço desculpa. Abertura E pessoal, eu opinei por jogar pro lado de fora da câmera do cockpit hoje Por causa que eu gostaria de correr e ter uma experiência nova no volante aqui E fazia o tempo também que eu corria no Project Cars e nunca via o carro direito, só via por dentro E o carro direito, só via o carro direito, só via o carro direito Caramba, eu tô gostando de pilotar esse carro aqui Ele é bem estável Bom, já que tá na última volta aqui Eu vou Partir por dentro dele aqui Pelo cockpit Para garantir mais a vitória E aí Cara, eu acho que eu nunca trouxe Project Cars Online para vocês aqui, né Então se esse vídeo aqui tiver bastante like Dá para uns 10 likes, beleza? Eu vou dar um jeito de correr uma corrida aqui Não sei se é com esse mesmo carro, mas eu vou tentar correr online Tá ok? Então eu vou ficando por aqui, pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal aí Ativar o sininho E dar o like no vídeo aí Se você já não deu lá no começo do vídeo Então eu tô indo nessa, pessoal Fique com Deus Até mais, valeu, falou E fui! Fique com Deus Fique com Deus